Muito obrigada, Sra. Ana Gómez. A corrupção prolifera, milhões emigraram, em 2017 houve inundações, surtos de cólera e de febre tifoide, a economia está à beira do colapso. As anunciadas eleições poderão ser uma oportunidade, mas haverá competição genuína? Será que vão mesmo ser convocadas as eleições? A União Europeia ao lado da União Africana tem de estar na linha da frente no apoio às forças da sociedade que querem que o Zimbábue inicie a transição para a democracia. É essencial que haja uma transição limpa e genuína e não meramente cosmética. Para isso, a União Europeia tem de envolver-se, tem de exigir, tem de apoiar as reformas estruturais de governação, incluindo o setor da justiça, incluindo a organização de processo eleitoral em tudo o que diga-se respeito à capacitação democrática das forças partidárias, dos mídias e da sociedade civil que têm de ser incluídas num verdadeiro diálogo para o futuro democrático do país. Obrigado. 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 Obrigado.